Eu tô com você aqui Eu tô com você aqui Batei, graças a deus Baguei uma longa Quer sair com a flash? Sai com a flash tio, bora tio FURIA, baguei por cima Defalte a cabecinha Pode ter dali Cabeça é meado Aqui é FURIA VOLTS, caralho Não tem mais volta não, amigão Avalanche tio Você tá diferente Cê me conhece Cê me conhece Tem um flash alta se quiser Se eu tiro depois pra replicar Vai lá Tá diferente né, boto? Ele tá, ele tá diferente Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGOFAST E deixe seus amigos com inveja Aumente seu inventário em alguns cliques Insira o código promocional E vem em bônus Link na descrição do vídeo Essa descida pra rampa Ele está chegando muito próximo dos jogadores ali Adversários, não foi visto Ele tem a info total do que tá acontecendo E olha, ele vai pegar todo mundo de costas Napa Nossa Aí dificulta né Um coelho Aqui é 9x9 A não ser que o Broke faça milagre 9x9 já é legal, pô Sim Toma 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 então Milagre Que absurdo, velho Toma Meu Deus Meu Deus Eu amo esse jogo Caralho, velho Deixa pro Broke Deixa pro Broke Agua mesmo que perca o jogo Deixa pro Broke Deixa pro Broke Deixa pro Broke Toma Ele quer de Eagle Toma 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 Nossa, entregou Nossa Entregou Milagre do Hulk Entregou Cara 12 de HP Contra 9 agora né Contra 16 O Hulk vai acertar um tiro de Mach 10 Acertou Tá aí Agora eu tenho uma pergunta Como é que tá aí com o Art Pô, não posso nem te falar, mano Não, não Me fala aí Pô, se eu te falar, velho Não, tá da hora Tá da hora, pô Teve um dia que ele tava treinando aqui Eu falei, meu amigo Minha cabeça vai explodir Cê joga rápido pra caralho Pergunta pro Gelo Devolveu pro Broke isso aqui Saudade, galera Falou, falou Valeu, valeu Feijão, mano Segura, mano Dá pra segurar Oi, oi, Kinas Vindo? Que? Ai, Ubi Caralho Foi varado o tamanho Agnello Foi Foi todo mundo? Flash aqui, Xuxa Alguém pra cima do topo serial? É de C4 Tá na ponte nossa, lá da... Na maldade, irmão Essa Ele pode ter passado pra caverna já, tá? Pode, pode ter passado Muita chance também Vou começar a flechar pra ver se cisca Entrou! Você que bagou? Foi eu Maravilha, esses caras Aqui é fricada, hein Onde ele entrar, ele vai tomar tenho Calma, acho que ele tá aqui perto do teto Maravilha 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 Vai Maravilha Maravilha Toma uma Toma uma Jamais Ai Ai! Vai que tu! Dois varandas e um fundo. Dois varandas e um fundo. Certeza. Mais um varanda. É o fundo. Marcando a volta dele pra varanda aqui. Marca tu, síndico. Michel. Tem arma aqui. Passou? Passou. Passa no bomb. Bangar uma por cima aqui. Exploring flashback. O que é isso, Michel? Calma. Vou pedir. Tô bem calminho aqui. Ele não sabe que eu tô de caba um Mila, tá ligado? Sozinho. Lá do escadão. Tá lá. Flash agora que eu vou pegar. Joguei, bloquei o device. Mais um lá embaixo. Jack, mais um lá embaixo. Que? 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 Que isso? Vamos parar de jogar sério agora. Tanto que teve aqui no 14. Não, nós só jogamos sério. Todo esse bagulho aí a gente jogou sério. 8 round. É. Matei base. Valeu, louquinhas. Tamo junto. Esquina. Dá uma esquadinha na... Um de live carroça. Um de live carroça. Comi a Lima, comi a Lima. Confia, confia. Laying down smoke. Samil. Ué? Cê é louco? Cê é louco? A mesma cabecinha. Caverna 2. Palácio. Palácio. Peguei. O que que você viu, Zigg? De uma vez! Cê parou na minha frente. Falei que eu tava cego. Já gastou esse smoke, né? Matei um Lima, não mais. Não, tava a meia granela. Minha, só segura a molo pra cá. Tá aí, ó. Só isso. Só isso. Entrou. Entrou meio, Gal. Ele entrou meio, Gal. Tá parado. Tá parado no meio. Tá parado. Tomou HS, meio. Cuidado o nip, galera. Tá da base cruzando. A smoke voou pra casa do caralho. Loco do chucha, Gal. Foi um grande highlight, né? Foi um gignit, né? Foi um grande highlight. Mas não é de hoje, não, que cê faz isso. Ah, bom. Então, pô, assim cê me convença eu voltar aí, mano. Ó, o Jaca tá aí, pô. Já que tá aí. Ó, o Jaquinha é muito tiro, pouca flash, viu? Como é que tá esse negócio aí? Os cara não banga mais, mas acerta todo mundo, é isso? Mas acerta tiro. O Jaquinha não tá errando tiro, Jaquinha. Cê tá brincando comigo aí. Até porque quando as flashes saem, aí tem perigo de acertar os amigos, tá ligado? Aí... Aí cê já viu. Aí cê tem que compensar na bala, né, Farenzão? Cê sabe. Jaquinha, seu jogo é diferenciado, irmão. Transmitir, né? Tradicionalmente, aí eu consigo, às vezes, transmitir a Stock Cara Corrida de Interlagos, né? E aí eu transmiti, acho que semana passada aí, deve fazer uma semana, 10 dias. E aí veio um cara da tribo aqui falando, Gal, pô, meu primo, acho que é meu primo, né? Meu primo, meu parente vai correr, torce por ele, né? E eu falei, porra, peguei, falei o nome e tal, falei, pô, tamo na torcida, Pocão. E aí a corrida vai, a corrida vem, né? E aí hoje ele virou e falou, pô, Gal, o carro do meu primo foi aquele que pegou fogo na prova. E teve um carro, Apocão, que pegou fogo. Eu não tô rindo do fogo! Não! Mato do cara, mas... Duro, né? Olha essa aí. Nossa, vai machucar. Vai machucar. Vazinha, porra. Cara, que é do fogo na direita! Que isso? Cê é louro! Tava acendendo um cigarro, Coach Chris. Foi mal, hein? Cigarrinho do Capirota. Caralho! Fica daquele jeito, mas tá da hora, velho. Eu queria muito que você visse o Vinão no papel de Game Leader, velho. Eu fico feliz por ele, velho. Eu quero ver, pô. Vai ficar puto na real. É, né? Puto! Ele não faz uma piadinha mais, é isso, velho? Não, não faz piadinha, seriedade, entendeu? De capitão. Organizado é verdade. Notado, filho. Progressão de round, não sei o quê. Cascato, tudo. Tudo organizado. Como pode, né? A gente tá comendo já a sombra. Comeu dois já. Já tem dois mercados. Laca no teu pé. Tem um Whoop ainda. Fiz um. Beleza de mim! Tem que acreditar, pô! Pode acreditar! Beleza! É o amigo, coloca umzinho com... Coloca um oito. Coloca um o8 pro quadro. Certo. Só eu olho no pixel que eu não sei. Será o melhor? Eu acho que a flash é bom jogar daqui, né? Eu acho que é mesmo. Pra pegar o bomb em todo, né? E eu errei, tudo para dar certo, vamos ver onde eu me posiciono, penso em ir para esse lugar que eu não sei o nome, deve ser o altar né, que eu não sobrevivi, tem cara de saltar, os caras resolvem correr, eu não sei para onde ir, não tenho onde se esconder, fico no meio dos 5, fiquei no meio dos tiros.